Ai, caralho Estamos ao vivo, será? Pensei que vinha toda uma Parafernalha primeiro Peraí, gente, vocês estão nervosos Peraí Vamos ver se é isso mesmo Pô, que gafe, cara É isso mesmo, minha gente Então, hashtag ao vivo Na Twitch.tv Barra MJG Consultoria Calma aí, calma aí, calma aí Um alarde Terrível Se faz necessário Bom dia, queridos Então, esse Esse título aí não tem nada a ver Vendas novembro 2021 O título vai ser Fiat Líder até quando? É uma pergunta que eu quero desenrolar A resposta com vocês aqui Neste programa Até quando? A Fiat vai se manter na liderança, hein? Pronto, alteramos aqui Já temos condição de continuar Então vamos fazer os trâmites Até essa ajeitada aqui já está virando tradicional Queridíssimos amigos Assinantes Do canal Do serviço profissional de conteúdo MJG TV Muito bom dia Hoje, sexta-feira Dia 3 de dezembro De 2021 Vamos colocar no nosso status aqui Do WhatsApp Para que aqueles que ainda não Não se ligaram Tenham Tenham A oportunidade De prestigiar Este trabalho Espero que estejam todos bem Se preparando aí Para o final de semana Que tenhamos todos uma Uma boa oportunidade de descansar De nos divertirmos E tudo mais Estamos precisando disso Muito, muito, muito Fazendo as honras da casa Explicando para vocês Um pouco da nossa rotina No mês de dezembro Muita atenção a esse detalhe Eu pretendo Ou no sábado Ou no domingo Nos dois é muito difícil Eu pretendo Ou no sábado Ou no domingo Realizar gravações Produzir vídeos Ao vivo Para vocês Inclusive Inclusive Numa Situação De Se possível Gravar nos Três canais Canal 1 Youtube.com Barra MJG Consultoria Fazer a estreia Do absoluto podcast É meu plano No canal 2 Alguma coisinha Também E aqui na Twitch Falando sobre carros É o meu desejo Tomara que A gente consiga E realizar Muito feliz Com o meu novo equipamento Que lá na frente Será um velho equipamento Vai me dar raiva E vai para o mesmo Fim Do antigo Notebook Acer Mas a realidade De momento É que é um Privilégio Isso daqui É um prazer Enorme Poder transmitir A nossa mensagem Com qualidade De som De imagem Equipamento Rápido Equipamento Imperfeito Estado Equipamento novo Para aqueles Que gostam Do carro novo E justificam Por esse Motivo Não é um motivo Totalmente Alheio A realidade O equipamento Novo Principalmente Nos dias de hoje Em que existe Uma Velada Por alguns E alguns Até querem discutir Obsolescência Programada É muito bom Você ter Um equipamento Em condições Para poder trabalhar Então A semana que vem Eu pretendo Gravar muita coisa Pretendo Mantê-los informados Sobre as nossas Opiniões Tem que ser assim Mas assim também Não fica legal A calvície Já chegou Num tal ponto Que nem isso Adianta mais Eu quero Abastecê-los De muito Conteúdo Muita informação Na semana que vem Porque No sábado Dia 11 De novembro De dezembro Desculpem A Madame Chega Para as férias Dela E daí Para frente Você esquece Que não vai ter Condição De fazer Vídeos Desse tipo Com essa Tranquilidade A não ser Que eu queira Gerar Algumas Gafes Históricas Como aquela Do espelho Aquele é um dos Vídeos mais Hilários que eu já Gravei na vida Que a minha Amada filhota Acabou Roubando a cena Ela rouba a cena Mesmo E não tem Para ninguém Será que eu sou Pai Coruja Ou não Gente Nesse programa A gente vai Dar complemento Ao ranking Brasileiro De vendas Iniciado Na Quarta-feira Onde eu falei Sobre os Trinta Carros mais Emplacados Hoje Nós vamos Falar Sobre Doze Montadoras As doze Que mais Emplacaram No Brasil Nessa parcial E cabe Para o começo De conversa A cidade É lindíssima Eu olho aqui Pela janela É uma coisa Inebriante Já diria o Nelson Por que Que a gente Está reduzindo O volume De montadoras Abordadas De Vinte Para doze Por uma razão Muito simples Nós não Temos Vinte Montadoras Peleando Como diz A gauchada Por muita Coisa Tem Muita Montadora No top Vinte Que vive Uma realidade De nicho E dentro Desse nicho A situação Está consolidada Eu fiz Uma divisão Obviamente Se são Doze A gente Faz Dois Grupos De meia dúzia Temos condição De falar Mais Sobre cada Uma E quando Você coloca Uma listagem Maior Serve apenas Como curiosidade Eu até Cogito Que a gente Remodele O Conteúdo Do ranking Dos carros Também Porque Beleza Você tem lá Trinta carros Sendo discutidos Mas De um certo Ponto Em diante A gente Fala São Pílulas São Pequenas Headlines Não há Necessidade De tanta Coisa Então Para 2022 Porque também É importante Dizer Tudo Me leva A acreditar Talvez De repente Depois Do Natal Não sei Tudo Me leva A acreditar Que esse Seja O último Vídeo Por conta Da Isa Seja O último Vídeo Gravado Vídeo Sobre Ranking Que eu Gravo No ano De 2021 O primeiro Vídeo Isso é Elementar Nós estamos Em dezembro Falando Do resultado De novembro É Bastante Elementar Isso daí Então Eu tenho Quase Mais de um Mês Até O ranking De dezembro Nós vamos Gravar Na melhora Das hipóteses Dia 3 De janeiro Que pra você Que ainda Não olhou Na folhinha Do ano Que vem Dia primeiro É um sábado E nós vamos Trazer aqui Portanto O vídeo Na melhora Das hipóteses Dos carros No dia 3 Sabe-se lá Quanto Que a Fenabrave Vai disponibilizar A situação Das montadoras E nesse Vídeo Aqui Eu Inicio Uma outra Modalidade Também Que quero Retomar Quem Acompanha Assiste Isso daqui É sempre Essa coceira No nariz É Quem acompanha Isso aqui Desde 2017 Lembra Que a gente Colocava O total Do mês E o total Do ano Nos carros Eu pretendo Retomar Isso daí Também Aí nós Teremos Sempre O total Que o carro Conseguiu Naquela Parcial E o acumulado Que ele tem No ano Porque isso Facilita Bastante O entendimento De algumas Coisas É algo Que nós Retiramos Mas que Voltará Para O ranking Brasileiro Aqui no MJG Outra coisa Que volta Nesse vídeo Que eu estou Fazendo Aqui agora A gente Colocava Nos últimos Meses Apenas Os totais Numéricos E Para que se Tenha Uma Dimensão Porque isso Ajuda A ilustrar Nós Voltamos A exibir Os Porcentuais De cada Montadora A sua Fatia Do bolo O chamado Market Share De cada Uma Delas Isso Dito Suposto Desnecessário Lembrar Porque aqui Nós estamos Twitch.tv Barra MJG Consultoria Todo o conteúdo Sobre automóveis Produzido Ao vivo É aqui Os conteúdos Que já chegarão Para os assinantes Prontos e gravados A gente Provavelmente Utilizará O canal 2 O antigo Canal 2 Que já é Desmonetizado Mesmo E Vocês vão Continuar Tendo acesso Com a mesma Qualidade E responsabilidade E carinho Principalmente Da minha parte Que sempre Tiveram Situação Do mês De novembro Atenção Você Que quiser Fazer o Drinking Game Não foi possível Gravar Ontem Estava realmente Muito cansado Não tive As condições Físicas Para gravar Conforme Eu havia Dado a possibilidade Mas a gente Vai fazer Alguma coisa Antes das férias Ainda Com direito A Drinking Game Da minha parte Vamos tomar Todas aqui Vamos dar risada Para caramba Falar Toda e qualquer Bobagem Que der Na telha Para a gente Até certo ponto Vamos colocar assim Comemorar Que nós Estamos aqui Nós vencemos Esse ano Terrível E temos Todos os motivos Para comemorar Gente Olha só A Fiat Para a gente Contextualizar O Big 3 2020 Foi a vitória Consecutiva De número 5 Da Chevrolet Foi pelo quinto Ano 16 17 18 19 E 20 5 temporadas Seguidas Na liderança Mas O que que o ano De 2020 Apresentou Além Claro Do Por menor Ou por maior Da maldita Pandemia No segundo semestre A Volkswagen A Volkswagen A Volkswagen Cresceu Bastante E a Fiat Se colocava De volta No jogo A Fiat Que durante Um bom Tempo Ficou como Terceira Força Totalmente Alienada Da briga Pelo primeiro Pelo primeiro Lugar Em 2020 No segundo Semestre Ela reaparece Em condições De brigar Com as co-irmãs Já diz o pessoal Do carnaval E termina O ano Já ali Muito forte Para em 2021 Assumir a liderança E nadar De braçada Durante Praticamente O ano todo A Volkswagen Nadou 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 E morreu Na praia Por pouco É verdade Mas perdeu Porque quando Se olha De longe Quando se olha Num futuro O resultado De 2020 As pessoas Que tem Uma análise Super oficial Vocês sabem Muito bem O que eu penso O que que vai Aparecer lá A Chevrolet Foi a marca Mais vendida Do Brasil Para quem acredita Porque os torcedores Os patetas Que torcem Para a marca De carro Eles sempre Tem aquela Ilusão Quando a marca Deles É líder Eles comemoram Igual tal qual Torcedor de futebol A diferença é mínima Quando a montadora Que eles gostam Vence Tem um mérito É a queridinha Do público E por aí afora Quando Essa montadora Perde Aí o papo É outro Ah o consumidor Não sabe O que não deixa De ser uma verdade O consumidor Não sabe O lucro Da montadora Que eu torço É maior Como se fossem Acionistas De marca De carro Uma coisa Deprimente Uma coisa Horrorosa A verdade A verdade é que Essas três Marcas Elas sempre Terão a obrigação De brigar Pelo primeiro lugar Elas são Em termos De números A elite Comercial Brasileira Elas tiveram Você veja bem Aí 19 com 17 São 36 Com 13 São 49 Elas tiveram 50% Do mercado Brasileiro Como Apesar De isso Já ter sido Uma parcela Muito maior Elas Protagonizam A disputa Então se você Acredita Que não é Importante Para a Volkswagen Ter o primeiro lugar Porque você Gosta da Volkswagen E te dói Ver a Volkswagen Em terceiro lugar Eu só posso dizer Sinto muito Porque A realidade É que tudo Que a marca Faz É na tentativa De conquistar A liderança Só que Infelizmente Para eles E para quem Torce por eles Ela não consegue A Fiat Já teve Em certos Momentos Do ano De 2021 A perspectiva De Bater Inclusive O recorde De Maior Fatia Do bolo Obtida Por uma Marca Líder Em uma Única Temporada Seria algo Na casa Dos 25% 25% Um em cada Quatro Carros Emplacados Seriam Com a Logomarca Da Fiat Isso Até setembro Era uma Possibilidade Concreta A partir De outubro Com o Ressurgimento Da Chevrolet Na briga Das três Essa condição Se perdeu E você vai ver Porque esse vídeo Ele tem Duas análises A análise Da parcial E a análise Do cômputo Geral Então A Fiat Sinalizou Até setembro Com a real Possibilidade Tem que Tem que Abaixar Deixa eu ver Se eu Abaixando Aqui a minha O meu Assento Eu consigo Que é assim Ficou um pouco Menos pior Aqui Reluz A calvície É uma coisa Tenebrosa Bom Vamos lá Vamos falar sério Neste programa Estamos aqui Para falar sério Sobre o mercado Brasileiro Você larga a mão De brincadeira Olha só Essa condição Não existe mais Não há mais A menor Possibilidade A Fiat Vai terminar Com a maior Fatia Individual Do bolo Em muito Tempo Legal Bacana Só que Aquele Ápice Aquele Sarrafo Que foi Colocado Lá em cima A Fiat Não tem Mais Possibilidade De brigar Em 2021 E eu Acrescento Para você Já num exercício De futurologia Que você sabe Que eu não gosto Também de fazer Mas é Elementar Nós Podemos Ter em 2022 Uma disputa Pela liderança Muito quente Principalmente Entre Fiat E Chevrolet E talvez A dona VW Entrando Na briga Também Hoje Hoje Nesse exato Momento E o momento Muda Repentinamente A Chevrolet Que vai bater O seu recorde Negativo De emplacamentos Da série Histórica Da Fenabrave Isso vai acontecer Claro Pela interrupção Prolongada Da produção Da família Onix Isso pesou Negativamente Muitíssimo É óbvio Os resultados Do Onix E Onix Sedan Não deixam mentir Mas pra 2022 A tendência Hoje Qual é a trend Atenção Nelcito Qual é a trend De hoje Que 2022 Seja uma temporada Muito divertida Na disputa Pelo primeiro lugar Então a Fiat Conseguiu 19% É uma participação De bolo Muito interessante Mas Dá pra dizer Com alguma Tranquilidade Inclusive Pelos primeiros Resultados Já do mês De dezembro Que pra dona Fiat Acabou a paz Aquela Liderança Folgada Onde já Nos primeiros Dias A Fiat Colocava A Fiat Chegou ao cúmulo De colocar Diariamente Sobre a Volks Porque a GM Estava morta Mais de 500 Carros de vantagem Isso numa parcial De 20 dias 21 dias Seriam 10 Ou 11 Mil carros De dianteira Hoje É bom Que se diga Também Que um mercado Reduzido a 3 quartos Do que já foi Recentemente Tudo isso É preciso levar Em conta Tudo isso Você tem que Pontuar Parece que a nossa Internet Hoje está fazendo Água Eu elogiando 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 Aqui Mas parece Que a rede Aí é a rede Mesmo Porque já estava Ontem A rede está Fazendo água Então Então a Fiat Colocou Aí 2.200 Carros Sobre a Chevrolet Se você Colocar em perspectiva Isso aí Tivéssemos um mercado De 200 mil Emplacamentos Mensais A Fiat teria De repente Colocado 3 mil Quem colocava De 10 a 11 mil Aquela folga Aquela Alô Limeira Aquela Gordurinha Acabou Acabou Isso a gente Já pode Cravar Sem constrangimento Algum A gordurinha Ficou no passado Agora É curioso Você observar Que na disputa Com a Volkswagen A diferença Foi de 9 mil Carros Isso nos leva A supor Que na verdade A distância Entre as duas Hoje No mercado É essa mesmo A fotografia De um Brasil Que emplaca 160 mil Carros No mês de novembro Está parecendo A mesma Do Brasil Que emplacava 210 mil No mesmo Período A Volkswagen Ela vai ter Voltando a dizer E complementando Eu falei Lá no outro vídeo Que a Volkswagen Era um ganhador Da Mega Sena De uma Mega Que foi dividida Entre muitos Ganhadores Mas não é só isso Não A Volkswagen É aquele ganhador Da Mega Sena Que ele sai Da pobreza Mas a pobreza Não sai dele Mas por outro lado Ele botou Na cabeça Que ele é O pica Das galáxias E ninguém Tira isso Da cabeça dele Eu defino O cidadão VW Hoje no Brasil Dessa maneira Sabe aqueles caras Que fazem aquelas Casas caríssimas Porque ganharam Uma loteria Mas são umas Casas Cafonas São pessoas Cafonas E isso nunca Vai mudar É a maneira Como eu vejo A Vox No Brasil E vejo Com preocupação Assim Preocupação No sentido De ficar intrigado Porque é óbvio Que pra mim Não muda uma vírgula Na minha vida Se a Vox Vai ter Um carro De nome Gol Sendo vendido Ou não Quem tem que se preocupar São eles Já diria O Zagalo Quem tem que tremer São eles Você entendeu? Mas é preocupante O cenário Que se avizinha Com duas rivais Muito fortes E a Vox Com sérias dificuldades Eu fico imaginando Algumas conjecturas Claro que não seria Porque o segmento Do sedã médio Não é um segmento Importante Mas você tenta imaginar Se a GM Traz aí Um Monza Um carro De nome Monza A Fiat Continua nessa sua escalada Coloca um motor Sobrealimentado Esse motor Comprovando qualidades Coloca esse motor No Argo O que será Da VW Que está tirando Fox O Gol Permanece Com essa Desnecessária Dúvida Pro futuro Que é uma dúvida Idiota Que só atrapalha É aquilo que eu digo Sempre Um portfólio Inchado Múltiplas opções Dentro de uma mesma categoria Os caras fazem Tudo errado E querem Fazendo tudo errado Que tudo dê certo É complicado Na disputa Então o alerta Está ligado Ligadíssimo A mensagem Sobre a Chevrolet É a mesma Do Onix A Chevrolet Está de volta Ao jogo Isso aí você não tem A dúvida A Toyota Na quarta Na quarta colocação Superando A Hyundai Resultado Excepcional Da marca japonesa Uma diferença Pequena É verdade 207 carros Mas é expressivo Você lembra Que eu falei A Hyundai Ainda tirou Alguma coisa Entre o resultado Extra oficial O resultado prévio E o resultado definitivo Mas a gente sabia Que não seria Suficiente Para reverter As coisas De toda forma E você vai ver Daqui a pouco No programa A Hyundai Se Consolida A distância É muito grande A Hyundai Se Consolida Como a quarta Marca A quarta Mais vendida Do Brasil No ano 2021 Em sexto lugar Você que está Vendo aí Já está Fazendo seu Drinking game Aqui não é nada Disso que você está Pensando Mas a Jeep A marca Mais aspiracional Do top 10 É mais Aspiracional Que a Honda É mais Aspiracional Do que a Toyota A Jeep Do Brasil Mais uma vez Num resultado Excelente Eu lembro Que Agora Dá para dizer Que a Jeep Tem três Carros de volume Renegade Compass E o Commander Agora Agora Já são Três E a Situação Para concorrência Tende a Ficar Ainda Mais difícil Jeep Que Lá atrás No Início Dos levantamentos Oficiais Divulgados Pela Fenabrave Ela não Emplacava 100 carros No Brasil Numa temporada Hoje Ela Com três Produtos Se coloca A frente De montadoras Relevantes Montadoras Históricas Montadoras Que tem Produtos Muito mais Popularescos Do que ela Então Quanto a isso Não há muito O que dizer Acima das Dez mil Unidades Ela Que você Se lembra Que veio Superando As adversárias Ano após ano Hoje Esse sexto Lugar Não é Circunstancial Não É O lugar Da Jeep Nesse momento No Brasil E não Seria Nenhum Absurdo Tudo bem Que a Hyundai Tem um produto De volume Que é o HB20 A família HB20 A Jeep Não tem Esse produto A Toyota Tem uma Aspiracionalidade No Brasil E vários Produtos Relevantes Corolla Hilux Agora o Corolla Cross Mas A Jeep Ela se coloca De uma maneira Fantástica Brigando Com montadoras Que São Generalistas E por Consequência São marcas De volume E ela Dentro Dessa Aspiracionalidade Já consegue Brigar Com essas Co-irmãs Fantástico Segunda Página Gente Portanto Vamos nos limitar A essas marcas Não vamos falar De Ford De Mitsubishi Exceto Pelo fato Que A Ford Quando No início Da temporada 2021 Oficializou A sua decisão De ir embora Do Brasil Enquanto Fabricante Permaneceram No Brasil Apenas Como Importadora Daí a expressão Que eu gosto De usar Ford Imports A verdade É que Essas Doze Marcas Essas Seis Que nós Acabamos De falar Mais Essas Seis Aqui São As Que Têm Números Em termos De volume Expressivos O bastante Para que Mereçam Aqui Na análise MJG A melhor Análise Do mercado Automotivo Que a gente Se permita Ponderar Sobre Cada uma Delas O que Que nós Temos Aí A Renault Em sétimo Lugar Com pouco Mais De 6% Tentando Ressurgir A Renault No Brasil Só faz Sentido Se tiver Grande volume De vendas Mais uma Molhada Nas ideias Aqui Mas é um Ponto Importante Do nosso Trabalho Da nossa Discussão Calma Aí que eu Já volto A Renault Diferentemente Cada uma Delas Você sabe Que em janeiro Eu faço Aquele levantamento Das perspectivas De cada Montadora Para o ano Que vem Pela frente E eu Preciso Encontrar O trabalho Que foi Feito Anteriormente Para a gente Repercutir Com vocês Porque Simplesmente Dar uma Opinião E dane-se Se isso Acontece Ou não Qualquer Orangotango Faz Mas eu Quero Discutir Com vocês O cenário Para você Ver como Em um Ano Algumas Coisas Mudam Demais E algumas Coisas Se consolidam Demais Então a Jeep Era inesperado No início Que a Jeep Superasse Da maneira Como superou A Renault Em 2021 Essa é uma Situação Que pode ser Revertida Ainda pode A Renault Pode devolver A Jeep Para o sétimo Lugar Porque o seu Volume De emplacamentos É muito Maior Isso não Significa Que a Jeep Está em Crise O consumidor Brasileiro Virou as Costas Para a Marca De origem Americana Que hoje É parte Do grupo Estelantes Nada Disso Simplesmente A Renault Para fazer Sentido No Brasil Precisa Emplacar No mínimo Olhando Aí O comparativo E Lembrando Que a Renault Até outro Dia Foi a Quarta Maior Do Brasil Ela Emplacou Aí Seus Nove mil E pouco Ela Precisaria Para ser Viável Neste País Ter no mínimo Seus Quinze mil Emplacamentos No mínimo Estar em quarto Lugar Para a frente Do que a Toyota Contestou Uma Renault Com essa Participação Baixa Podem Acontecer Mudanças No curto E no médio Prazo Mudanças Importantes Para a continuidade Da Renault No Brasil Você presta Muita atenção Nisso Porque Algumas Coisas Elas Acontecem Mais ou menos Como a Ford Elas Acontecem Repentinamente Só que Não Quando você Analisa Uma derrocada Um sofrimento Prolongado De uma montadora No mercado Nacional Você Precisa Ter em mente Que as vezes As decisões Graves Elas Acontecem Porque se chegou No entendimento Que não vai virar Nada Manter Produtos De menor Valor Agregado Como por exemplo O Kwid O Sandero Já está morto No Brasil Essa é a realidade E a Renault Também não se esforça Mais nem um pouco Para Mudar Essa situação Um grande Destaque Que nós tivemos Na parcial Foi a Nissan A frente Da Honda É Eu as vezes Dou uma Uma trupicada Aqui no Peraí gente Voltamos O erro é meu Porque O fio Está meio exposto Aqui Então No que eu dou Uma resvalada Ele atrapalha Ao vivo É assim mesmo Vou tentar Melhorar Para não fazer isso De novo No futuro Então a Nissan A frente da Honda É um resultado Curioso Bastante curioso Por mais que o momento Da Honda Seja de uma transição E a gente Precisa Falar Pensando no Perspectivas 2022 O que vai ser Dessa Honda Sem Fit Sem Civic E com o City Assumindo um papel De protagonista Eu acho engraçado Que eu falei Agora há pouco Da Volkswagen Que é um novo Rico Então Não tem Crace Mas Está convicto Que tem Eu não sei não Hein Porque a Volkswagen Já ameaçou Tirar o gol E colocar o polo Como seu produto De entrada Uma burrice E atroz E a Honda Fez algo parecido Porque Para os menos avisados O carro de entrada Da Honda No Brasil Chamava-se Fit É Para e pensa Era o carro de entrada Da Honda No país E os caras Estão tirando Um veículo Consolidado É lógico É lógico Que eu sou Suficientemente Alguém que acompanha O mercado nacional Para saber E para dizer Que o Fit Vinha numa derrocada Numérica Com a devida Vênia da expressão Fudida E não é de hoje O Fit Conforme ele se masculiniza Eu muitas vezes Evitei Mas acho que agora É interessante também Eu preciso Gente As vezes eu tenho as ideias Aqui Algumas delas até ao vivo Como é o caso Mas para a gente Tornar a ideia Uma execução prática É preciso dar um formato Para isso Estudar A melhor maneira Então Eu Vocês sabem bem O jeito que eu sou Mas é uma ideia interessante Porque o Fit Com o passar dos anos Ele que inicialmente Era conhecido Como carro de mãe O Fit Ele Se masculiniza Nas linhas Então Então você Então você Que está aí Pô Marcelo Fala cada coisa Pois é O Fit Ele foi se masculinizando Nas linhas E isso Trouxe uma complicação Nós temos Nós temos Fit e Civic Na Berlinda Agora O Fit O que aconteceu Era um carro Para mulher Que se masculinizou E o Civic Por mais que a juventude Gostasse dele Porque sempre teve linhas Mais ousadas Do que o Corolla Isso é fato Esteticamente Mais bem resolvido Para o público jovem Do que o Corolla O que que acontece Com o Civic Eu já disse isso Algumas dezenas De vezes Aqui na MJGTV O Fit Masculinizou O Civic Se tornou Ousado demais Para quem tinha o dinheiro E totalmente Inviável Para quem tinha o desejo Qualquer pesquisa Que se fizesse Entre o público Consumidor De Civic No Brasil Traria o entendimento De que Esse Civic 10 Num bananal Feito esse aqui Tinha esses dois problemas Então Tirar esses carros Dar ao City A oportunidade De Na versão hatch Suprir Essa ausência Do Fit E na versão sedã Tentar É bom lembrar Já estou falando antes É claro que Os consumidores De Toyota E de Honda São bastante Parecidos As duas montadoras Acreditam Disputar O mesmo tipo De consumidor E não é uma visão Equivocada Mas a Honda Precisa lembrar Que A Toyota Tentou algo Muito parecido Com o Iares E com A devida Licença Poética Tomou na cabeça Tomou na cabeça Recebi um áudio Aqui Vamos ver o que se trata Só um minuto Gente Aliás São três segundos Então Essa posição Da Honda Nesse exato momento Ela é uma posição Mentirosa É uma coisa Artificial Artificial A Honda É para Se colocar No mínimo Na oitava posição A frente da Nissan Mas Nesse exato instante Os números Foram favoráveis A Nissan Por mil unidades De vantagem Mas não devem Se sustentar Por muito tempo Agora É preciso Porque O Iares É uma decepção A gente fez o react Do lançamento Da época do lançamento O Iares É um carro Decepcionante Mas era um carro Inédito No Brasil O City Principalmente Nos últimos Cinco anos Ele Já era Uma realidade E Já era Um carro Decepcionante O Iares O Iares Não decolou Vai Colar Essa Imagem De Multiuso E esse carro Vai decolar A essa altura Do campeonato Depois de tantos anos Numa morte Em vida Estou curioso Para saber E esse resultado Ele vai impactar Eu falei Sobre uma possível Retirada Da Renault Ele impacta Até uma possível Retirada Nós já falamos Sobre isso Uma Honda Imports É perfeitamente Plausível Nesse país Você fica tranquilo Que a possibilidade Ela é Altíssima Disso acontecer Décimo lugar Caô A Xeri Do Brasil 3.683 Emplacamentos 2.29% Mesmo numa parcial Bacana Da Nissan A Xeri Foi Metade Lembre-se Que até Pouquíssimo Tempo atrás A Xeri Era 33% Já chegou Muito perto E nessa parcial Ficou aí Com um pouco Mais de 50% Da Nissan Só que Meus amigos Uma rápida Olhada Aqui Rapidíssima Olhada Aqui A Xeri Lembra que eu falei Essa Meiuca Já diria o Nelson Nós temos As três grandes Depois nós temos No momento Toyota E Hyundai Desgarradas A Jeep Também Tranquila Aí a Renault Tentando chegar Nissan Honda E Xeri Era Até pouco tempo Atrás Você se lembra Era o terceiro Grupo Esse grupo Agora Ele pode Veja bem Com esse percentual A Nissan Se colocaria Mas eu não acredito O que eu acredito De verdade É que a Honda Recuperará O oitavo lugar E aí nós teríamos Presta bem Atenção Numa Possível Disputa Pelo nono Lugar Em 2022 Nós teríamos Já estou dando Spoiler Aqui Do Perspectivas Não precisa nem Fazer Então Nós teríamos Nissan Xeri E a Peugeot Se aproxima Perigosamente Desse grupo Aí A Peugeot Já vem Sinalizando A Citroën Ainda não Citroën Vai se colocando Para o ano Que vem Como 12ª Força Mas ainda Não tem Portfólio O suficiente Para brigar A Peugeot Já se coloca Numa possibilidade Concreta Dentro de Alguns meses Brigar Com a Xeri Pelo 10º Lugar Olha que loucura Então a Xeri Está virando Vidraça E a Peugeot Que ia embora Já se coloca Como uma ameaça Verdadeira Ao grupo Dos 10 mais Isso eu considero Sensacional As modificações Do mercado Previstas Ou não Elas são maravilhosas Porque Sinalizam Que por mais Falho Que seja O processo De tomada De decisão Do consumidor Brasileiro É muito bem Vindo Esse tipo De alteração Eu fico Muito satisfeito E eu espero De verdade Que nós Tenhamos Em 2022 Todas essas brigas Que eu estou dizendo Que essa pulverização Seja cada vez Mais forte E mesmo que lá na frente As três estejam Destacadas Ou que duas Delas estejam Destacadas Mas que haja Uma briga E que isso Traga De alguma Maneira Produtos E projetos Melhores Para o consumidor Brasileiro A Citroën Por que que eu coloquei Ali? Para finalizar essa parte Por que que eu coloquei A Citroën Como a nova Renault Uma pergunta Citroën A nova Renault É impressionante Como nessa parcial A Citroën Ela atropelou No apagar das luzes Em certo momento Ela estava em Décimo sexto lugar Nos finalmentes Da parcial Ela se colocava ali Décimo terceiro Mais longe Ainda E termina em Décimo segundo Se tivesse Produto Se tivesse Portfólio Já seria Também uma ameaça Se Houver Lançamento Relevante A Citroën Também É uma montadora Que vai Se recolocando No jogo A Ford Evidentemente Só para esclarecer A Ford Que nós achávamos Num primeiro momento Que seria Difícil Manter o Décimo lugar Ela não Deu Conta Inclusive No acumulado Ela já perdeu Esse décimo lugar Você vai ver Daqui a pouco Mas a verdade É que 2022 A Ford Deve ficar ali Em décimo terceiro Décimo quarto lugar E olha E olha que Existem Produtos Numericamente Relevantes A Ranger É um produto Top 30 Mas Isso não está sendo Suficiente Para a Ford De se manter Entre Sequer os Onze Ou doze A Ford Hora de hoje É a décima Terceira Força Gente Totais Janeiro A novembro Das doze Principais Marcas Do Brasil Olha que Interessante O grupo Das seis Mais De novembro É o mesmo Grupo Das seis Mais Da temporada Ele Começa Na Fiat E termina Na Jeep A Diferença É que Nós temos Duas Trocas Entre Imediatos Aí No Miolo Novembro A Chevrolet É vice Mas Na realidade Do ano A Volkswagen Está em segundo Lugar Em novembro A Toyota É quarta Colocada Mas A Hyundai É quem Detém Essa posição No acumulado De 2021 Observe Que as distâncias Entre os Totais Nos permitem Dizer Que este É O ranking Do ano De 2021 Em termos De posicionamento A Fiat Depois de Cinco Anos Na seca Na fila Como a gente Diz no futebol A Fiat Volta A conquistar O título E é um título De tal maneira Retumbante Que é quase Que Volkswagen Mais Jeep Volkswagen Mais Jeep Daria Quatrocentos De 110 mil Carros A Fiat Sozinha Emplacou 395 mil A Volkswagen 274 A Chevrolet Terá Em 2021 O seu Pior Resultado Na série Histórica Da Fenabrave Quer dizer Mesmo que Consiga Eu vou até Posicionar Aqui Para poder Dar Informação Exata Para vocês Vocês sabem Que o papai Gosta Desse tipo De informação É a gente Transmitir A realidade Para o nosso Cliente Nosso amigo Olha que loucura A Hyundai Por exemplo Teve O seu Melhor Resultado Numérico De vendas No Brasil 2014 Com 237 Mil Emplacamentos De lá Para cá O melhor Resultado Foi 2019 Com 207 Mil Ela Vai Ficar Algo Acima Da 180 Mil No ano De 2021 Ela repete O seu Melhor Ranking Com 180 Mil Só Que Descontado Aí O ano 2020 Que foi Atípico É O pior Resultado Pior Resultado Desde 2012 2012 Que em 2012 Começa O boom Provocado Pelo HB20 É muito Interessante Que Ela se Recoloca Na quarta Posição Mas com Resultado Que não é Lá Tão Satisfatório Assim Numericamente Falando Então Muito Importante Termos Isso Em Conta A Toyota Por sua Vez A Toyota Por sua Vez Fica Fica Na quinta Colocação É um Resultado Em termos De ranking Valioso Para a Marca Japonesa Mas Também Vale o Raciocínio Tirando 2020 Que foi Um Ano Fraco A Toyota Deve Terminar 2021 Com 170 Mil Unidades Vamos dizer Assim Descontado 2020 É O Pior Resultado Desde 2012 E Vamos Nessa Sequência Eu falei De Chevrolet Vamos Imaginar Que a Chevrolet Emplaque 40 mil Carros Em Dezembro Emplacando 40 mil Ela vai Algo Perto Dos 250 mil O Pior Resultado O Pior Resultado Da Chevrolet Até Hoje Na Série Histórica Da Fena Brav Foi Em 2003 Com 332 mil Fica A Curiosidade Para Você Que Em 2020 A GM Emplacou 338 Então Mesmo 2020 Não Foi Pior Para Chevrolet Do 2003 E Este Ano Já Garantido A Não Ser Que A GM Tenha 100 100 300 300 300 300 300 300 A Não Ser Que A GM Tenha 125 Mil Que Já É Mais Da Metade Do Que Ela Emplacou No Resto Do Ano Inteiro Claro Que Isso É Uma Brincadeira Da Minha Parte A Não Ser Que A GM Tenha 125 Mil Carros Para Emplacar Daqui Até O Dia 31 Esse É O Seu Pior Resultado Histórico Então Qual É A Síntese Desse Processo Recuperação Agora No Fim Do Ano Mas Definitivamente 2021 É Um Ano Aí Você Sempre Escolhe Os Anos Muito Merda Você Escolhe Se É Um Ano Para Ser Esquecido Ou Se É Um Ano Para Ser Lembrado Eternamente De Tão Ruim Que Foi Aí Cabe A Cada Um Fazer A Análise Por Outro Lado Por Outro Lado Na Contramão Da História Que A JIP Hoje Está Na Contramão Da História Ela Já Tem Cento E Trinta E Na Pior Das Hipóteses A JIP Emplaca Mais Dez Mil E Vai Para Cento Quarenta E Cinco O Melhor Resultado Da JIP Até Hoje Tinha Sido Do Do Dezenove Com Cento E Vinte Nove Mil Então Então eu falei De cinco Marcas Que Cada Uma A Sua Maneira Aí nós Vamos Na Fiat Que É A Campeã Vai Superar Aí Vai Ficar Na Casa De Quatrocentos E Quarenta Mil Coisa Do Tipo Tudo Bem Quatrocentos E Quarenta Mil Se De Fato Acontecer Quatrocentos E Trinta E Nove Cento E Nove Foi O Resultado Da Fiat Em 2015 Que Já Era Um Ano De Ostracismo Do Mercado Brasileiro Nossa Quatrocentos E Quarenta Mil É Muita Coisa Em 2012 A Fiat Emplacou Oitocentos E Trinta E Oito Carros No Brasil Pra 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 que A Gente Entenda Que O Cenário Pode Não Ser Dos Piores Mas Está Longe De Ser Um Resultado Prolífico Isso Toda Vez Que Você Vê Algum Calhorda Mal Intencionado Tentando Educorar Os Resultados Que Estão Acontecendo Então A JIP É O Ponto Fora Da Curva Enquanto Todo Mundo Cai É A Marca Que Consegue A Sua Recuperação De Uma Forma Aliás Não É A Sua Recuperação Não São Resultados Jamais Vistos Na História Da JIP Do Brasil Virando A Página Pra Gente Fechar E Pra Que Você Tenha O Mesmo Parâmetro De Comparação Com As Marcas Do Segundo Grupo Vamos Chamar Aqui Da Série B Do Ranking MJG Vamos Falar De Renault Renault Até Aqui Emplacou Quanto 113 Mil Se Der Tudo Muito Certo E Ela Emplacar Seus 13 14 Mil Vai Ficar Entre 125 E 130 Mil Daí Não Vai Fugir Vai Ser Um Resultado Ainda Pior Do Que Do Ano Passado E Com 130 Mil É O Pior Resultado Da Renault Local É grave É o pior Resultado Da Renault No Brasil Desde o ano De 2009 Quando ela Emplacou 117 mil A Honda A Renault Vai Superar 2009 Vai Emplacar Mais Do Que Em 2009 Mas Em 2010 Ela Já Ia Para Quase 160 E Ela Chegou No Ano De 2012 A 241 Mil Em 2019 Ela Foi Para 239 Mil Quando Foi Quarta Colocada Então Observe Resultado Péssimo É outra Marca Que deve Estar sonhando Muito Com o Réveillon Mas Há uma Maldição Nisso Daí A última Vez Que eu Falei Isso Eu falei Isso Da Jack Motors Não Projetando Que a Marca Conseguisse Nada De muito Excepcional Mas Naquele Ano Em que Terminavam As exigências Do Inovar Alto Eu Dizia Que Para Jack Motors O Sonho Era Que Chegasse Logo Primeiro De Janeiro A Coisa Ficou Pior Ainda Para O Grupo De Origem Japonesa Comandado Representado No Brasil Pelo Sérgio Habib Honda Falar Sobre A Honda Vamos Ver A Situação Em Retrospectiva Os Últimos Anos A Honda Tem 75 Se Tudo Der Muito Certo Vai Chegar Perto De 80 Mas Se Tiver Um Resultado Se Desovar Tudo Que Ainda Existe De Fit Não Deve Chegar Nisso Mas Vamos Dizer 80 Mil É O Pior Resultado Da Honda Brasileira Desde 2006 Quando Ela Emplacou 67 Mil E 300 Carros Então O Resultado Péssimo E Como Eu Já Expliquei O Que Vai Ser Da Honda Com City Assumindo Um Protagonismo Um Carro Que Nunca Foi Protagonista Complicado Nissan Do Brasil Ela Emplacou Até Aqui 59 500 Se Tudo Der Muito Certo Vai Ficar Na Casa Dos 65 Mil Emplacamentos Nissan 65 Mil É O Pior Resultado Desde 2016 Quando Ela Emplacou 60 Mil 900 A Nissan É Interessante O Melhor Resultado Nos Últimos 18 Anos O Melhor Resultado Foi 2012 Onde Até Eu Colaborei Comprando Um March Para Que O Total Fosse De 104 795 Carros De Lá Para Cá Nunca Repetiu Esse Número Mas Teve Um 2018 2019 Muito Bons Com 97 500 96 095 E Dessa Vez Se Chegar Em 65 Mil O Seu Pior Resultado Desde 2016 Quando Emplacou 60 Mil 2020 2020 Gente Tem Que Considerar Também Foram 61 1019 Apesar De Todas As Dificuldades A Nissan Vai Superar O Ano De 2019 De 2020 Perdão E Não Está Muito Claro Quantas Montadoras Vão Superar 2020 Muitas Delas Não Vão Conseguir A Caoa Sherry Sherry Para os Íntimos Evidentemente Vive Um Outro Contexto 2021 Com Esses Já 36 Mil E 48 Que Devem Chegar A Quase 40 Mil O Melhor Ano Da Sherry Por Aqui Foi O Ano De 2019 Onde Ela Emplacou 20 Mil Cento Aliás Cala a Boca O Melhor Ano Havia Sido 2011 Com 21 600 Então É a Primeira Vez Apesar De Toda Badalação Do Grupo Caoa É a Primeira Vez Que A Sherry Supera 21 682 Unidades Obtido Em 2011 Que Foi Até Aqui O Seu Melhor Ano Dessa Vez Pode Dobrar Os Números Chegando A 40 41 Mil Mas É uma Montadora Que Evidente Vive Um Outro Processo Não Dá Para Comparar Com Quem Já Está Estabelecido Há Muito Tempo Como Por Exemplo A Peugeot Olha Que Engraçado Que É E Aí Você Vai Entender Tudo Que Eu Sempre Falava Recentemente Sobre A Operação Local Da Peugeot Desde O Ano De 2010 Que Foi O Melhor Ano Da Peugeot Do Brasil Quando Ela Emplacou 90 Mil Só Não Houve Uma Queda Olha Só Você Vê Se Absoluto Foram 90 mil Emplacamentos É Delicadíssimo Gente Isso que nós vamos falar É um negócio muito sério E eu nunca nem Recorri A esses números Em 2010 A Peugeot Emplacava 90 mil E 26 Automóveis Em 2011 Já Caiu Para 85 Em 2012 Para 72 Em 2013 Para 57 Em 2014 Para 40 Em 2015 26 Em 2016 25 800 Ou seja Foram 6 anos Seguidos De queda Mas não é Quedinha Não É cair De 90 Para 25 Em 2017 Ela Teve É O único Crescimento Que foram 26 E 800 Quer dizer De 25 E 800 Para 26 E 800 Aí em 2018 23 E 600 Que é quando eles falaram Que iam arrebentar a boca do burro Em 2019 21 E 600 Em 2020 13 Mil E 400 E neste ano Com 26 Mil E 52 Que vão facilmente Para 29 Talvez até 30 mil A Peugeot vai ter o seu melhor resultado desde 2014 E é impressionante como toda aquela ameaça Aquela bravata pela antiga direção Só agora Parte da Estelantes A Peugeot conseguirá Voltar a crescer Que é algo que já era inimaginável Vamos falar de Citroën A situação Gente É muito parecida Mas muito parecida mesmo Onde está a Citroën? Com 26 mil Pode chegar a 28 28 e 500 Coisa do tipo 28 e 500 É o melhor resultado desde 2015 Quando ela da mesma maneira que a Peugeot Vamos lá 2011 90 mil 2012 74 e 500 2013 66 e 100 2014 53 e 800 2015 31 e 500 2016 24 e 500 Esse número não deve ser batido 2017 22 e 500 2018 20 mil e 300 Aí em 2019 26 e 500 Então Esquece também o que o pai falou A Citroën se recupera tarde Em 2021 Porque com esses números Ela consegue chegar num patamar próximo do pré-pandemia que ela teve Mas aí com o portfólio completo também Nós temos que levar em conta Que a fabricante vive um momento delicado Não tem produto Não tem variedade para entregar para o consumidor Nas condições atuais Não tem como Ameaçar ninguém Gente Pouco mais de uma hora de programa Esse acabou sendo um programa estritamente técnico Eu gosto de Entregar esse tipo de material para vocês de vez em quando É... Num próximo Programa a gente não vai ser tão sério assim Mas fica aí já um entendimento Para você que não quer esperar tanto Para o PERSPECTIVA 2022 Que nós vamos fazer Eu já esmiucei praticamente as 12 marcas aí Facilitando o trabalho lá na frente Obrigado a todo mundo pela audiência Pela presença Para mim sempre é um privilégio enorme Estar na companhia da família MJG Acredito que amanhã ou domingo Eu faço a estreia do Absoluto Podcast E como o Absoluto Podcast É canal 1 Ele vai ser gravado ao vivo Vai ser uma confusão esse negócio Mas sempre com muita alegria De compartilhar conteúdo, ideias, opiniões Com todos vocês Fica aí o meu cordial abraço Até amanhã ou domingo Com a estreia do Absoluto Podcast Vamos que vamos que fala Tchau 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 Tchau